Uma bola arremessada tem uma trajetória parabólica definida em metros pela função. Então, já sabemos que é uma função de segundo grau. Olha a palavrinha mágica. Assinale a alternativa que expressa a altura máxima alcançada pela bola. Se é a altura máxima, pessoal, com certeza a concavidade dessa parábola está voltada para baixo. Se é valor máximo, ela está voltada para baixo. A parábola está voltada para baixo. E toda parábola, como eu falei anteriormente, ela tem um vértice. E esse vértice, por ser um ponto, ele possui coordenadas. Que é o famoso x do vértice e o famoso y do vértice. Aí, vamos lá. x do vértice. Qual é a formulazinha para encontrarmos o x do vértice? menos b sobre 2a. Qual é a formulazinha para encontrar o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Não? Beleza. Então, você já vai partir desse princípio. Apareceu alguma coisa relacionada a valor máximo ou valor mínimo? Cara, é o x do vértice. Você já tem que fazer esse link. Valor máximo ou valor mínimo? Pum! É o vértice. Então, pode ser o x do vértice ou o y do vértice. Se a pergunta tiver associada a palavra máximo ou mínimo, não perde tempo. O probleminha está pedindo o y do vértice. Valor máximo ou valor mínimo, sempre que a pergunta estiver nesse contexto, ele está pedindo o y do vértice. Aí, é só você aplicar a fórmula. Sem rodeio, sem blá blá blá. Valor máximo ou valor mínimo é o y do vértice. Como é que a gente calcula o y do vértice? Vamos lá. É menos delta sobre 4a. O delta. Qual é a formulazinha do delta? b ao quadrado menos 4ac. Aí, vamos lá. Quem é o a, quem é o b, quem é o c? O a é menos 1. O b é 8. E o c é menos 7. Separei aí os caras. Agora, eu vou jogar aqui na fórmula. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. delta vai ser igual a 64. Menos 4 com menos 1 vai dar 4. 4 vezes menos 7, menos 28. 64 menos 28 vai dar 36. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do delta. Agora, eu vou encontrar a altura máxima. Por quê? Bizu. Se não é voodoo, é bizu. É uma dica muito legal. Valor máximo ou valor mínimo é sempre o y do vértice. E qual é a formulazinha do y do vértice? Menos delta. Então, vai ficar menos 36. Sobre 4a. Ou seja, vai ficar menos 4. Vai ficar menos 4. Por quê, Marcão? Porque o a vale menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então, o y do vértice vale 9 metros. Então, a altura máxima que ele vai atingir é 9. Então, pessoal, falou em valor máximo ou valor mínimo, perde tempo não. Ele está pedindo o y do vértice. Legal? Qual é o gabarito? Letra C. De churrascão da aprovação. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!